A lateria você vem reto, atravessou a faixa e está na Praça Maior, famosíssima, e a a gente veio bem cedo, então significa que a gente vai pegar, olha, excelente para tirar foto. E a Praça Maior tem nove acessos, né? Nove, como chama? Nove arcos. Nove arcos. Então, a gente entrou, óbvio, por um e, olha, outro, 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 lindo. Dica, venha muito cedo. Aí você pega essa tranquilidade, porque eu acho que se vier ao meio-dia. E agora, essa imagem linda, vou fazer um 360 graus para vocês verem a beleza e a energia desse lugar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E tudo é muito perto! Se você sair nesse arco da Praça Maior, você anda 100 metros e aqui, outro mercado e ponto turístico famoso que é o Mercado de São Miguel. Ele só abre às 10 horas, como a gente veio muito cedo, a gente vai ver outros pontos turísticos. E como eu falei, aqui a 100 metros, a porta fica aqui à direita. Tudo muito perto. Chique, né? E com os empregadores da empresa? Não, não, não. O que eu quero dizer? E com os empregadores da empresa? E com os empregadores da empresa? E com a empregador de negócios, tá bom? Não, não, não. Marido, fala o que você vai ganhar agora Chiquito Chiquito E qual é o recheio? Muito Chiquito E qual é o recheio? Praça do Sol E pra chegar até aqui Eu vi um pedágio A gente parou Estilo madrilhenho Num mercado Com restaurante Que você come em pé Como é que chama? O marido que manja aí, né? Dos nomes Mas Estava maravilhoso A comida Muito bom Tchau Pepe Fonte O urso tá pra lá Tem uma estação sol Aqui, se quiser já descer aqui E A casa real Eeeeeee Maridão E tome caminhar Já descansou, né marida E Estamos agora voltando pro Mercado São Miguel Que abre às 10 da manhã E óbvio Que a gente vai dar um pulo lá Pra dar uma olhadinha Opa Pra fazer o que a gente adora Que a gente vai dar um pulo lá E óbvio 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 Vão E óbvio Obrigado. 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 Porque já estamos no mercado com o Miguel, comendo... Tapa. Tapa e pé, né? Já estamos apiados. Sabe o todo? E o recheio? O que é? Está comendo... Queijo com... Ramon. Esco. É um hábito. É um hábito. Por lá, Fi Aguda. Eu gostei. E, como eu gosto... O que é? O que é? Tá funcionando. Um! E como é que funciona aqui? Tem vários, tipo, uns quiosques e você compra, vai, tem frutos do mar, tem doce, sorvete, salgado bem variado. E aí você pega, eles te dão tipo um prato de plástico e no centro tem umas mesas que você come de pé. Tem uma cadeira ou outra, mas como eu sei pra que a gente tá bem cedo hoje. A gente tá por volta de umas 10h50, então tá o movimento começando, mas é muito lotado, então as pessoas comem de pé. Pra vocês terem noção, como é o costume, né, pega o prato e vem e come de pé, aqui é tipo uma bancadinha, a pessoa só encosta com prato e come. Isso é ao redor do mercado inteiro e na parte do centro do mercado, que inclusive a gente comeu lá de pé, giro, madrilunda.